Fala galera, eu sou o Natsuki e hoje vamos dar continuidade aqui em Hellblade, Senua Sacrifice Senua Sacrifice Tentar pronunciar o mais certo possível, já passou o rio nisso Vamos continuar aqui de onde paramos Pra que dessa vez eu encontro o cara, eu consigo chegar nele Ai meu Deus Dillian! 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 Ele fez um sinal pra ir, ficou tentando ir, mas ela não quer ir Eu estou segurando o dado E você vai cair! Não é seguro! Laboratório não é seguro! Eu nunca já pude chegar a Eu morri mesmo! Ah, esse jogo é muito troll, manuco. O braço dela já tá tanto contaminado. O jogo é muito troll, maluco. Desde o início do jogo, eu tô tentando arranjar um jeito de matar ela caindo de parada assim, pra ver se realmente dá pra matar. E ela não cai. Agora que tipo, não tava nem aí. Ah, você segura a W. Toda parte que tem madeira, só segura a W que ela passa e ela vai cair. Desgraça. Caralho, que jogo mal feito, maluco. Na moral. E a gente dá nem a informação de que tipo, ó, você tem que controlar, tipo, não tem nada. Não teve tutorial no jogo, não tem nada, maluco. Desgraça, maluco. Na moral. Eu fui cego, maluco. É facinho controlar também. Pode ir, pode ir. Eu odeio esse negócio de ela ficar olhando o amigo pra baixo. Olha um pouquinho mais pra frente. O que é que eu faço? O que é que eu faço? É muito fácil controlar essa coisa. É muito fácil controlar essa coisa. Você pode não se enrovelar. Muito cuidado. Você tem que ir. Você tem que ir. Você tem que ir. É uma ponte, ponte. E tem uma longa caminho para ir. É fácil, mano. Seja um fudido do caramba. Dá um abraço! Não! Não! Tem que ganhar conquista. Eu pensei que o bicho ia dar um pulo em cima de mim e me matar, mano. Xenoa. O seu pai não pode entender a sua escuridão. Ele não pode ver em sua escuridão. Ninguém pode. Meu pai foi criado blind. Ele não tem a ideia mais do que a noite parece. A palavra escuridão significa apenas a palavra luz. Se alguém tem medo do escuridão, devemos arrumá-los? Deixar a sua escuridão. Deixar a sua escuridão. Deixar a sua escuridão que você e você apenas se vê é só... cuidar de suas escuridões? Ou é esse o preço que pagu estação, a vencedor que você tem? A vencedor que faz você tão especial para mim? É só uma parte da pessoa que eu não conheço. Eu deixei para os verdes para proteger você da minha escuridão. Porque eu te amo. Mas isso fez o pior. Eu estou tão desculpa. O que é isso? Eu acho que eu tenho que fazer agora. mais pedrinhas eu já tenho aqui eu tenho que ir de novo não, acho que eu fui naquela de lá acho que essa aqui eu não fui ainda e baixo eu já tenho aqui eu já tenho aqui eu já tenho aqui eu já tenho aqui estou parado, vou limpar meus pensamentos ali na frente é uma claridadezinha mas aqui também é uma claridade, é uma pilastra, eu acho ali também tem uma outra pilastra, acredito eu não dá para enxergar nada ah, o modo foco ajuda demais nessa parte, olha nossa, o modo foco ajuda demais nessa parte eu tenho que olhar esse chão aqui para ver se não tem um buraco como o jogo não tem um problema eu tenho aqui eu tenho aqui eu tenho aqui eu tenho aqui eu não posso andar com foco senão ela não vê nada vou usar foco parado para poder clarear o caminho novamente novamente ela não pode correr igual em outra parte que merda é essa? quero chegar perto para ver não tem uma pedra aqui não me mate não me mate não me mate não me mate tá, provavelmente alguma armadilha será não vou chegar perto não vou dar uma fogueira uma tocha uma tocha vou dar vozes por que essa porra não está clareando eu não posso ir Zillion encontre um jeito eu não vou deixar você aqui caralho por que essa porra dessa tocha esse negócio aí não é tocha mas por que essa porra não está clareando nada eu acho que essa porra não está andando eu acho que estou andando eu acho que estou em algum lugar agora quando você está cego que eu sou você e essa água aqui no banheiro apelados ah tá siga contra a corrente, nossa, dá pra falar siga a corrente ele me ensinou as lutas mais difíceis, não a corrente não é uma corrente, ele me ensinou isso no trial de guerreiro isso é apenas uma batalha, você pode lutar isso não é seu bet, você não tem que me ajudar eu quero tem um corpo aqui no chão ele vem em cima do corpo eu sei o que você está pensando ele não é realmente aqui parece que não há esclarecimento do passado neste lugar meu deus, será que ela não vai conseguir errar o outro? é que o fim? vou parar de pisar nesses corpinhos eu não consigo correr eu não sei, eu posso ir agora então olhe para outro caminho e me diga o que você encontra O cara fala que eu encontro outro caminho, olha aqui. Não tem nada pra vir. Minha visão tá cada vez melhor. Ela vai e pula com uma armadilha porque o cara falou que não é pra ter medo. Tem bicho. E eu não tenho nada pra me defender. Não. Não podia correr mesmo. Ele tá parado, né? Eu tenho a espalda? Não. Ele realmente está parado, mano. Não tem botão de andar mais devagar do que ela já está. Então eu vou ter que só andar... o mais longe possível. Moça, para de ficar olhando pra ele, já que eu não tenho como eu ficar olhando por causa da porcaria da parede. Cadê ele? Agora eu quero ver. Tá. Se tiver outro eu morro. A pilastra tá me tancando. Passar a pilastra. Ah! Isso aqui não é bicho não. Nossa, preciso que tivesse outro. Ah! Não tem uma porta, não tem nada. Eu vou ter que passar por ele de qualquer forma. Tá minha ali, ó. Eu não vi nenhuma porta por aqui. Lá também não tinha. Nossa, eu vou ter que passar muito perto dele, mano. Quem quer apostar que eu vou morrer nessa parte? Que porcaria é essa maluco que eu vou passar aqui. Deu? Deu, 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 deu. Aí ele vai vir correndo atrás de mim que nem louco. Tem outro aqui não, né? Ele vai vir correndo atrás de mim, já tô até vendo. Ah, tem outro. E esse tá andando. Um, mais dois. Três. Oh, acho que tem um quarto lá no fundo. Nossa. Será que se eu passar perto daqui eles vão me ver? Ah, tem outro aqui na frente. Eu não sei qual é a range do bicho, mano. Ah, ele tá vindo em mim de novo. Volta, 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 volta. Oi? Volta mais um pouco. Tá, ele vai ficar indo e voltando. O da esquerda ele tá parado. Então acho que eu vou ter que passar no meio mesmo. Parece como fazer uma marcação pra saber onde ele tá direitinho. Cara, e eles vão pro centro ali em tempo diferente, ó. O caminho da direita aqui é mais fácil. A direita também tem um que tá parado. Ah, esse bicho ele não vai completamente pra esquerda não. Ah, o pior de tudo é que ela não pode correr, maluco. Mulher virada na desgraça. Aqui é seguro, né? Não tá parado. Acho que eu tenho que chegar até outra fogueirinha ali. Ó, esse bicho ele fica parado. Aqui é um lugar seguro, acredito eu. Tem esse aqui. Ele vai até a fogueira. Então eu não posso parar na fogueira. Ah, ele tá muito próximo de mim. Ele tá muito próximo de mim. Ah! Não, tá bom. Tá safe. Ele vai até ali e volta. Um pouquinho de nada mais à frente ali da fogueira é safe, eu acho. Com certeza eu vou morrer, mano. O braço dela vai ficar mais contaminado ainda. Tem outro que tá parado à esquerda. Aquele da direita eu não sei se ele vem até aqui. Aparentemente ele vem. Eu tô fodido. Não. Ai meu Deus. Tá, eu posso basear pelo som. O som fica mais alto pra ele tá perto. Ó, os dois estão indo pra direita. Minha chance. Eu não posso ir pra esquerda porque tem um aqui. Não sei. Tem susto, por favor, hein. Nossa, maluco. Alguma coisa vai me atacar. Out save, ótimo. Cheiro de morte. Jesus. Jesus. Death. A escuridão está testando você. Você está em controle. Não. Tô no controle, não? Tô? Olha. Olha o bicho lá embaixo. Cara, né? Tá meio da escuridão andar na madeira, mano. Olha. Olha, olha. Olha, olha. Oh, olha. Olha, olha. Olha. Cara, que mal feito, cara. O jogo me jogou todo pra direita. Fiquei segurando pra esquerda o tempo todo. Pra do nada eu morrer caindo pra esquerda. Cara, ele é muito mal feito, maluco. Então se tiver caindo pra direita, o que é pra fazer? Pra ficar parado? Ou é pra apertar pra direita pra terminar de cair? É muito mal feito, maluco. Cara, eu odeio essa mecânica desse jogo, dessa parte, maluco. No início do jogo, ele tava testando de tudo pra ver como é que funcionava essa água da madeira, ela não caía. E agora o jogo tá fazendo sacanagem, maluco. E o que tem que fazer aqui? Se ela começar a cair pra direita, não é pra apertar pra esquerda? É pra deixar ela cair pra direita? Ó, ela foi sozinha. Consegue voltar? Consegue. Vamos ver se tem um outro caminho. Eu posso usar o... Não, eu não posso usar o foco equilibrado, eu não posso? Meio que posso, né? Ó, volta, volta, volta. Você já tá tonta já, maluco. Deixa de ser bu... Cara, era muito mais fácil ela passar engatinhando, maluco. Tá, vambora agora. Caraca, manuco. Ela é muito tonta, manuco. Pula pra frente, vai. Vai. Ah, tá de sacanagem que é pra voltar, né? Tá de sacanagem que é pra voltar, né, jogo? Não. Ah, é pra entrar. Ah, não, mais bichinho. Tileo. Por favor, me ajuda. É pra seguir a luz? Por favor. Vem comigo, Sr. Walsh. Tá, é pra seguir a luz. Ele é a luz. Mas há um problema. Tem muito bichinho na frente. Usar o foco não vai me ajudar. Cara, o bicho é bem mais rápido na água, mano. Com certeza que eu vou morrer. Meu Deus. Cara, a luz tá mais me atrapalhando que tudo. A luz tá vindo, vem um pouquinho pra esquerda. Cadê a luz? Eu tô indo pra escuridão agora. Lilian, é você? Eu posso ver a luz. Sim. Eu posso ver você também. Ai, eu posso correr agora. Que beleza. Dá um abraço, Dílio. Eita, o que está? Ela pode passar horas, dias, até mesmo, caída dentro de si mesmo, no escuro. Você me vê? Sim. Eita. Eita, o que você foi aberto, mas você foi... ... 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 Eita, o que ela finalmente let her go, ... ... ... ... ... Ela poderia estar em qualquer lugar, com nenhuma memória de como ela chegou lá. Quando chega para mim, eu não tenho poder sobre isso. Mas aqui, pela primeira vez, alguém estava lá para ajudar. Mas eu ouvi sua voz. Você me levou. Você encontrou seu caminho de volta. Tudo que precisava era um pouco de ajuda. Uma pequena esperança. Caraca! Agora eu vou pegar a espada. Larra, bonita! Se a arma reforgeda, você terá a glória de Odin para andar, uma deus, dentro das ruas de Helheim e desafiar a Hela como equipe. Então, Dillian me ajudava. Odin. E a espada me levará a ele. Como quando nós nos conhecemos. Estou fazendo o caminho aqui que eu acho que é o caminho certo. Eu acho que não tem como subir por lá sem dar a volta aqui, não. Acabando que eu não fui naquele dali, né? Nenhum momento ele ficou acessível. Aquele caminho louco. Ai meu Deus. E aí? Dá licença. Eu quero que a minha cor direita. Bota a conquista. E ela fez um caminho para trás. E ela tornou o caminho para sair. E deixar sua pastinha. E deixar sua paciência ocultada. Com licença. Com licença. A espada é tainted por a deus da Escola. Com licença. Ele deixou aqui. Ele quer que eu tomasse. Você vai pagar a preço para isso. Mas anos depois, com os zinbellos partindo, a palavra ainda haja ela, a escuridão veio de volta com a vengança. A pesquisa. Todo mundo morreu. Meu pai não deveria morrer assim. Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this play to us. You have blood on your hands. They're coming for you now. They're coming. They're coming to get you. Vamos lá, né? Ih, rapaz, as espadas já die. Meu Deus. Eu não tenho focos. Ah, mas eu tava focando ontem, mas eu não tava focando. Agora deu, né? Eu não tenho foco. Eu não tenho foco. Eu não tenho foco. Eu vou pegar a saída. Acorda isso. Acende agora. Hã! Finalizou! Já finalizei! Qual foi? Tá, eu quero encostar nessas mãozinhas. Só que eu tô com medo de morrer e acaba meu jogo. Olha o meu braço contaminado, que bonito. Ela está morta. Quê? Olha a distância desse braço pego. Olha a distância desse braço pego. Há algum escovo? 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 Cara, o braço foi me pegar, mano. Tô passando mais limpo o sino que eu acho que é, mano. Caraca, olha quantos corpítios. Usei o foco pra ver se tem alguma armadilha, pra ver se aparece alguma coisa. Eles são muito bonitos, sabia? Eu sou uma coragem de sangro. Você ouvir a descanso? Você ouvir a descanso, Senuar? Você te vai sentir seu prédio de sight de você? Os corajos que moram na este arjão do Mindvão de Cártir? Você sentiu os sangres da Católicosa? Boa do seu sangro? Você ouvir a potensão de sangro? Os hungris de sangro? irmãs, irmãs, irmãs e irmãs, e olha o que você tem feito para eles. Tudo porque você foi um couto, porque você ganhou de sua cursa, não está de afastar ela. Quando você se tornou o seu pai Zimbel, você se tornou o seu pai de Deus e deixou o seu povo. Por que eles devem pagar por sua herança? Nossa, esse lugar é muito bonito, maluco, só tem sofrimento. Eixi, eixi. Já? A espada que é a bolada, hein? Ok, vai ser o primeiro, faz fila aí. Tá, vai ser esse barrodo aqui então. Passa pro outro. Obrigado. Eu não posso defender não. Ah, eu tava esquivando do outro, cara. Não possa cair. Ela está ferida, ela não conseguirá. Eu não posso ir. Dá o foco. Vou matar tudo. Caralho, o bicho como é que vem? Ah, eu tinha esquivado. Faça, eu matei. Usei o foco à toa. Eu não tenho foco. Eu não tenho foco. Ah, eu tenho um. Ah, eu tenho um. Eu não tenho foco. Puxa o outro da esquerda. Meu Deus, por que ele não está escolhendo o outro? Jogo. Jogo. Focante agora. Focante agora. Descubra! Puxa! 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 Onde você está? Eu me perdi no meio da batalha. Olha a cara dela, pareceu a cara de um homem. Mas ela não me perdi. Ela esclareceu o único desejo agora quando deu a sua vida aos deuses. Se você só tivesse feito o mesmo, o mundo teria sido fechado por esse horror. Não está muito tarde. Ela está chamando por você. Por que você não se juntar com ela? Eu achei muito longe de desistir agora. Agora eu quero ir até o final. Ai, meu bicho. Se eu vi o ataque errado, o movimento errado. Caralho, o controle. Morreu agora. Eu perdi muito errado. Eu perdi o botão de shift de novo. Dá um pito. Eu perdi muito. Nossa, ainda bem que ele me tocou. Aaaaah! 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 Ela não tá indo pra cima. Ela não tá indo pra cima. Ela não tá indo pra cima. Focos! 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 Tomara que só tenha esses três, né? Focos! Focos! Não vou focar! Espera a minha... recupera a minha energia! Focos! 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 Sale7! Himaient! Focos! 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 Ela está morta. Ela está morta. Ela estava morta. Deixa eu recuperar minhas energias, né? Isso, ela está recuperando. Então, a gente só tem esses dois, mano. Esse negócio de ficar focando só em um corner é foda. O que? Ele está com um flash, hein? Focante agora! Tem mais? Tem. Corre tem ele! Vai, 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 vai. Nossa, ele conseguiu. Não queria derrubar ele, mas ele conseguiu fazer o ataque. Tem mais força. Ah, ela não consegue ter mais força. Na hora que eu escutei atrás de você, ela não tinha mais força para esquivar. Caraca, mano. Ai, meu Deus. De novo isso tudo. Não vai ter treta. Ah, ótimo. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Deixa para a gente continuar no próximo aí, qualquer dia desse. Eu vou dormir porque já está tarde para caramba. Então é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!